Boa noite a todo mundo que for assistir essa live gravada, porque eu vou deixar essa live salva. Boa noite a todos os seguidores, hoje a gente vai falar de cães e a espiritualidade. Vou esperar o Instagram avisar o público aqui. Boa noite a todo mundo que for chegando. Boa noite. Boa noite. Quem for chegando vai dando um tchauzinho pra mim. Nessa live hoje a gente vai falar sobre os aspectos de cães e a espiritualidade. Fizemos uma live aí há uns 15 dias atrás, que foi um grande sucesso. Falando sobre os aspectos da relação espiritual de cães e donos, falando sobre o processo de reencarnação de cães, falando sobre o processo espiritual, só um minutinho. Vou até deixar uma musiquinha de fundo pra vocês. Enquanto o Instagram vai chamando as pessoas, boa noite. Boa noite a todo mundo que for chegando. E essa live fala daquilo que toca muito no nosso coração, que é essa relação tão especial que a gente tem com os nossos cães. Ao longo de todo esse processo de desenvolvimento, essa simbiose, os cães deixaram de ser cães pra se transformar em membros da nossa família, em parceiros espirituais. Então existe sim uma grande dúvida das pessoas em relação a esse processo de evolução, a relação espiritual de que os cães tenham com seus donos, a capacidade que eles têm de alinhar a espiritualidade. Isso é um dos superpoderes de cães, sim. Então fica comigo até o final. Se você tá assistindo essa live gravada, seja bem-vindo. Eu não vou responder o seu comentário porque certamente não estou mais ao vivo. Mas quem tiver dúvidas, a gente não conseguiu esclarecer todas as dúvidas por aqui. Vou ficar à disposição de vocês a noite toda até o Instagram me desligar. A gente vai responder sobre esse assunto durante o direct e depois. Vou pedir pras pessoas que estão chegando, que conhecem pessoas que perderam cães, ou pessoas que têm essa relação tão próxima com animais. Vocês podem pegar o meu post que tá ali no meu feed e compartilhar nos stories de vocês. Eu vou esperar um pouquinho. Ou enviar aqui pelo aviãozinho, dividir isso. Porque eu acredito também que essa live vai mudar definitivamente a visão daquelas pessoas que não acreditam que cães têm alma. Se tudo aquilo que anima o corpo é o espírito, cães aprendem, evoluem, são capazes de amar, são capazes de dar amor, são capazes de evoluir. E só de falar desse assunto eu já me emociono. Então a gente sabe que essa vai ser uma live daquelas. Compartilha com os amigos de vocês. Eu vou esperar porque eu entrei um pouquinho mais cedo. Pra dar tempo de avisar todo mundo. Tinha muita gente pedindo essa live pra mim. Muita gente fala sobre saúde de cães. Eu mesma tô aqui sempre dando aula pra vocês sobre nutrição, sobre distúrbios de comportamento, sobre a parte instintiva que me afeta tanto, na paixão que eu tenho sobre estudo com cães. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa que vem antes do instinto. A gente vai falar sobre a espiritualidade que todo cão carrega. Eu e seu marido amo muito você. Assim, meu marido comentando na live com o Instagram do meu filho. Obrigada, gente. Todo mundo que for chegando, dá uma boa noite pra mim. Eu acho que todo mundo aqui já teve um cão muito próximo que perdeu em algum momento da vida. E fica aquela pergunta, será que ele vai voltar? Será que ele voltou? Aquele buraco que nunca se prende. E quando eu falo disso eu me emociono porque, obviamente, eu lembro do meu buraco. Então, aqui se mistura um pouco a Adriana Estudiosa. Adriana que tem um livro escrito sobre o assunto, com asas no coração. E esse livro, se Deus quiser, vai ser lançado até o final do ano e vocês vão poder se emocionar com as histórias que estão lá. Um assunto que eu pesquisei muito ao longo dos meus 24 anos. E a Adriana que é apaixonada por cães. A Adriana que acredita em espiritualidade. Pra quem não me conhece mais profundamente, eu sou espírita. Eu acredito nas bênçãos que Deus manda pra nós através dos anjos que a gente encontra pelo caminho. E a gente tá pra nós, a gente tá pros cães como os anjos estão pra nós. Na serventia de ajudar na evolução. E eu acredito severamente que eles estão aqui pra nós, pra nos ensinar com aqueles dons mais genuínos que Deus trouxe pra nossa vida. Como se fosse uma espécie de código guardado num cofre muito bonito. Deus colocou ali o que tem de mais sagrado e o que tem de mais genuíno. Uma lealdade imensa. A capacidade de doação e de amor que a gente, ser humano... Olha a Pátia entrando. Se a Pátia quiser participar dessa live e chorar, Pátia, manda uma solicitação que eu coloco você aqui pra narrar o texto de novo. Eu fiz uma live com a Pátia, depois vocês sigam ela. Ela tem dicas pet friendly maravilhosas, uma pessoa que eu conheci agora. E me convidou, me deu a honra de fazer essa live sobre cães e espiritualidade. Isso foi um sucesso tão grande que tá virando essa live pra vocês aqui agora. Tá virando essa live aqui pra vocês agora. Porque muitas pessoas tiveram dúvidas. Muitas pessoas me chamaram. Acho que poucas lives que eu fiz teve uma repercussão tão grande. E isso eu devo a Patrícia. Então assim, Deus usa as pessoas. Nossa live foi incrível, verdade, Pátia. Graças a você. Minha gratidão, porque eu tenho esse livro escrito há muitos anos. Mas é um assunto que eu pouco abordo. Então quem tiver a oportunidade, envia esse aviãozinho aqui. Vamos lotar essa live. Vamos chamar todos os amigos. E eu quero começar... Como eu comecei a live com a Patrícia. A Patrícia não tá aqui hoje pra me entrevistar e fazer perguntas. Então eu vou permitir mais pra frente que vocês façam perguntas pra mim. E eu vou começar... Eu não sei se vocês querem ouvir um trecho do livro. Claudinha entrou. Andréia, minha irmã. Você é meu orgulho. Obrigada. Eu vou dar uns minutinhos pra vocês disserem... Falarem aqui pra mim como vocês querem que eu comece a live. Porque eu vou me deter mais às dúvidas de vocês sobre esses assuntos, tá? Mas... Buna... É a minha Bruna. O meu buraquinho... Se chama Bruna. Só de falar... Vai ser difícil, gente. Vai ser uma live... Difícil. Falar de cães pra mim é a minha paixão, né? E falar de cães e espiritualidade. Dessas relações espirituais que a gente fala. E a gente não precisa falar do cão depois que partiu. Os cães aqui encarnados com a gente, eles já cumprem uma missão espiritual gigantesca. Cães foram feitos por Deus pra cumprir uma missão com a gente. Assim como todos os animais. Cada um com a sua missão. Cada um com o seu propósito. Então, assim... A missão dos cães é infinitamente grande. O da companhia. O do consolo. O da parceria. O da lealdade. Eu tenho um texto que virou vídeo que tá lá no meu... Tá aqui, inclusive, no meu IGTV. Para o dia que eu te chamar de cão. Que é uma homenagem que eu faço de tudo aquilo que eu aprendi com cães. E eu aconselho que vocês, quando terminarem essa live, vão lá se emocionar. Eu vou até deixar depois ela postada pra vocês no stories. Porque eu acredito nesse processo de missão dos cães profundamente. E se não acreditasse, seria uma burra, uma tola. Porque trabalho com cães, convivo com cães desde que nasci. Vou colocar a música de novo, gente. Vai ser a música tema da nossa live. Daqui a pouco eu desligo ela. Você é meu orgulho, minha filha. Vai ser um sucesso esse livro. Não vejo a hora. Vai ser sim. Lu, eu só tô aguardando a conclusão de uma parceria comercial. Pra gente lançar esse livro. Como ele deve ser lançado. Nossa ideia de que ele alcance realmente uma imensidão de pessoas. E que a gente, de uma vez por todas, pare com essa discussão de que cães não têm alma. Quem sabe isso iniba um pouco e envergonha aquele que tem a coragem de maltratar um ser tão puro. Que carrega um amor tão genuíno. E os maiores e mais genuínos presentes de Deus. Quem sabe no dia que todo homem acreditar na alma e na pureza de um cão. A gente não consiga começar a conversar de igual pra igual. Então vamos lá, gente. Deixa eu ver os comentários de vocês. Abaixa um pouco o som. Acho que agora eu abaixei demais. Agora tá bom o som. Porque os comentários não sobem pra mim, gente. Eu tenho que subir. Amou o cabelo. Esse cabelo, gente, desculpa. Mas ele foi, assim, um embate. Entre a minha irmã, a Cláudia, o meu marido. Existe, assim, uma votação e um consenso pra que a Adriana solte o cabelo. Então agora eu vou até fazer uma enquete com vocês. Adriana de cabelo solto. Adriana de cabelo solto. Ou Adriana de cabelo preso, que vocês estão acostumados. O que vocês acham melhor? Quero a opinião de vocês. Vamos lá. Lindas palavras. Vocês não votaram no meu cabelo, hein? Vamos votar no meu cabelo pra eu começar a live. Aumentou de novo? Tá alto, assim, o volume da live, gente? Melhorou? Fica linda das duas formas. Eu amei você de cabelo solto. Solto! 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 Linda de qualquer jeito. Solto! Solto! Aí, ó. Solto ganhou. Ninguém falou de cabelo preso. Solta o cabelo, hashtag. Linda, Adri, de qualquer jeito. Obrigada, gente. Então eu vou começar, como eu comecei a live da... Da Patrícia. Eu quero saber se vocês estão preparados. Porque eu não tô. Dani, boa noite. Todo mundo que for chegando, boa noite. Eu vou começar um texto agora. Então eu não vou... Eu vou desligar a música. E eu não vou interromper... Abaixa o volume, né? Porque senão dá coisa aqui. Eu não vou interromper pra ler comentários. Tá certo? Eu quero saber se todo mundo tá preparado. Pro que eu vou fazer agora. Pro que eu vou ler. E aí, em cima disso, vocês vão me falar as dúvidas de vocês. Eu vou tentar ler, gente. Eu vou até pegar um papel aqui, porque eu não vou aguentar. Eu vou... Pra quem não sabe, pra quem tá sendo convidado, chegando agora, eu sou a Adriana de Oliveira, sinóloga e etóloga. Como sinóloga, eu sou especialista em padrão, desenvolvimento, linha de sangue e manejo de raças de cães. Sou especialista em criação de Rottweiler. Sou etóloga especialista em comportamento, distúrbios de comportamento, agressividade canina. Natureza fisiológica canina e comportamento instintivo. Porém, eu tenho um livro escrito, sou espírita, eu, Adriana, como... Eu vou pegar o balde. Como pessoa, como ser humano na minha vida pessoal, sou Adriana Espírita. Sou pesquisadora e estudiosa do assunto. Tenho um livro escrito que se chama Com Asas no Coração, que reflete a história de cães que voltaram para suas famílias. E aí eu vou perguntar para vocês, vocês acreditam que cães reencarnam, né? Essa é a questão da nossa live de hoje. Falar sobre essas relações espirituais tão próximas do cão com a gente. Essa capacidade espiritual que o cão tem de sentir o campo energético dos seus donos. Tá certo? Então, já fiz a minha apresentação. Todo mundo que acredita, então, quem não acredita também fica para ouvir outros relatos e quem sabe mudar esse ponto de vista, porque abranda o nosso coração, enche a gente de esperança quando a gente tem a oportunidade de ter um cão que a gente tanto amou de volta, né? Vai voltar sim, você vai ver. Preciso de um retorno de uma filha canina na minha vida. Vai voltar sim, com certeza. E quem estiver chegando agora, como eu vou começar o relato agora, não esquece de pegar aqui o aviãozinho. Convido os amigos de vocês para compartilhar, para participar dessa live, porque agora a coisa vai esquentar. Tá certo? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só um segundinho. Eu vou mandar aqui essa música para o meu filho. Pede para o Gui trazer o Instagram, né? Pode ser o da Malu, né? Eu mandei no dela. Vamos lá, então, começando. Boa noite a todo mundo que chegou. Gatos também voltam? Lógico que sim. Todos os animais, eles possuem... Todos os animais, eles possuem... Uma missão espiritual com a gente, tá? Peraí que eu mandei errado. Ah, meu Deus. Desculpa só um minutinho, gente. Eu não acho... A Maria Luísa aqui. Deixa para lá. Eu não acho a Maria Luísa aqui. Nem o Guilherme. Deixa eu só abrir aqui, gente. Só um minutinho. Enquanto isso, vocês vão convidando o pessoal. Solta esse cabelo. Tá solto, Jesus. Vamos lá. Só para ficar mais bonito, vamos colocar uma música de fundo enquanto eu leio para vocês. Vou abaixar bem o som para não incomodar. Vou abaixar bem o som para não incomodar. Esse é... Esse é... Esse é um trecho do livro com asas no coração, um capítulo que conta a história da Bruna. Tá, gente? Vou tentar ler. Minha Bruna. Eu sei que você já viveu tempo demais, mas por favor, fique mais um pouco. Vamos lá. Temos tanto a fazer. Temos tanto a fazer juntas ainda. Temos tanto a fazer juntas ainda. Acredite, filha. Ainda preciso muito de você. Como vai ser a minha vida sem você aqui? Não lembro da minha vida sem você ao meu lado. Fica, por favor. Fui interrompida pela veterinária que, muito chateada, me disse. Adriana, ela precisa ir embora agora. Não. Minha Bruna, não. Me deixe mais um pouco com ela. Seu olhar quase não brilhava mais. Sua respiração era cada vez mais fraca. Mas ao encostar meu rosto em seu nariz, como sempre fazia, ela se encostou em mim, me deu uma última lambida e deitou a cabeça em minha mão, que a segurava. Como dizendo pra mim, preciso ir, mamãe. Chorava como quem se despede de um filho. E de verdade, ela era um filho pra mim. Tive tempo de agradecer a ela. Tive tempo de dizer, filha, você foi a melhor filha que eu poderia ter. Prometa que voltará pra mim. Se um dia eu fui a sua missão, tenha certeza de que ela foi cumprida. nossa vida juntas passou como um filme em minha cabeça. Foram 18 anos juntas. Bruna chegou em minha vida e eu ainda era solteira. Ela viu todas as fases da minha vida. O início da minha carreira, o meu casamento, o nascimento dos meus três filhos. A construção da minha primeira casa e morou comigo em todos os lugares que eu morei. dos meus três filhos. Espera só um pouquinho. Dos meus três filhos ela viu o nascimento. Esteve lá literalmente em meu colo, em todas as alegrias, em todas as tristezas. Ela foi minha companhia, mais que a minha companhia. Uma testemunha de jornada. Me conhecia melhor que qualquer humano que já conviveu comigo. Éramos inseparáveis e ninguém podia discutir que a nossa relação era totalmente espiritual. Uma leitura de almas. Ela sabia o que eu sentia, sabia o que eu pensava, antecipava a minha saída e avisava a minha chegada. Bruna era tão inteligente e tinha tanta personalidade que ela por si só renderia um livro. Sempre dizia que se cães evoluíssem a humanos, com certeza essa era a última reencarnação. E ela nasceria uma mana linda, charmosa, inteligente e temperamental. Nesse momento a minha cabeça é interrompida por um choque. Meu marido me chama e novamente me pedem. Di, ela precisa ir. A veterinária me pergunta se podia aplicar injeção. E eu disse, não, como eu posso dizer sim pra isso? Mas cabe a mim cuidar dela. Nem que seja a custa do meu sofrimento e de uma dor que eu não sou capaz de mensurar. Você está em primeiro lugar. Você não precisa disso, não precisa sofrer. Bruna tinha um câncer que mesmo tratado com todos os recursos e até em virtude da idade muito avançada, evoluiu em uma única semana, de maneira muito agressiva. Interrompei totalmente o fígado que já não possibilitava que ela metabolizasse qualquer tipo de medicamento. Seu pulmão foi afetado e ela respirava com dificuldade, quase que como quem soprasse. Sua último, seu último respira em meu nariz. Beijei minha filha e abracei e ela partiu dormindo no meu braço. Que dor, que vazio. Semanas se passaram por vários, por várias e várias vezes. Eu ouvi os sinais de que ela estava em casa. Muitas vezes estava na cozinha fazendo a mamadeira da minha bebê e meu marido levantava para vir tomar água ou fazer algo na cozinha e ela sempre o denunciava. Papai está vindo. Pois descia da cama antes dele e vinha na frente para a cozinha. Seu barulho ao bater as unhas no chão eram inconfundíveis. Sempre ouvi a Bruna antes mesmo de meu marido descer da cama. Depois de sua partida, ouvi esse barulhinho ao estar na cozinha várias vezes e sempre pensava automaticamente, meu marido está vindo e em segundos ele aparecia. Só então me dava conta que a Bruna não estava mais nesse plano. Como era possível eu ouvir e saber que ela estava ali? O mesmo acontecia se algum dos meus filhos acordassem e ela vinha nos pés da cama e ficava andando em círculo. Tchic, 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 tchic. E eu já sabia, alguém acordou. Ia ao quarto verificar e ela ia junto como se dissesse, tá vendo? Eu disse. E lá estava um deles sentado na cama. Novamente quando isso acontecia, ela não mais estando aqui, eu me dava conta. Como pode? Como é possível? Passados dois meses da sua partida, contratei uma moça para fazer a faxina em casa. E a mesma. Não conhecia a história da Bruna. Também, pois nos falamos muito pouco. Eu já não era mais a mesma, andava triste, calada, chateada. Não tínhamos outros cães dentro de casa e mesmo que tivesse o buraco da Bruna era insubstituível. A moça foi orientada a começar a limpeza por meu banheiro e seguir para o closet. De repente ela vem me procurar e me diz, Dona Adriana, já limpei seu banheiro. Mas quando fui para lá, ao passar pelo seu closet, tem uma cachorrinha. Ela está deitada em cima do tênis do seu marido. Terminei de limpar o banheiro e achei que ela teria ido embora, mas ela ainda está lá no mesmo lugar. O que devo fazer? A senhora tira ela de lá para mim? Eu fiquei em choque e perguntei, como assim? Que cachorra? O que você viu? E ela espantada disse, bom, ela era não, ela está lá. Ela ainda está lá. É daquelas cachorrinhas com o perinho preto, comprido, com uma chuquinha amarrada na cabeça. É, minha Bruna. Ela era uma York fora dos padrões. E é verdade, bem gordinha, mas era. Ela estava no seu lugar favorito, quando aparecia algum estranho em casa, dormindo em cima do tênis do meu marido, que era um tênis só dela. Foi do meu marido. Um tênis que nunca era guardado para que ela não fosse incomodada. Mesmo após a sua partida, gostava de ver aquele tênis velho jogado no chão do meu closet. E imaginar que de alguma forma ela estivesse ali. Eu nunca o guardei. Eu sempre soube que ela estava lá. Até o dia que sonhei com ela. Acompanhada de um rapaz. Que me aparece em sonho desde que me lembro por gente. Nesse sonho ela estava linda, com aparência mais jovem, e pulava em meu colo e me fazia festa. E de repente descia do meu colo e, em seguida, seguia em frente, abalando o rabo para seu acompanhante e me olhando de passo em passo por cima do ombro. Eu tive uma crise de choro, pedindo filha não vá. Esse amigo me amparou pelo ombro em um abraço e me disse, calma, ela logo está de volta. Sim, minha Bruna voltou. Ainda não foi dessa vez que reencarnou como gente, e nem poderia. Partiu em 3 do 6 de 2012 e voltou no dia das mães de 2013. Mas essa história fica para um próximo assunto. Ela voltou no dia das mães de 2013 e me deixou no dia 17, no dia 12 de dezembro de 2017. Talvez a missão dela comigo tenha sido me fazer entender que cães também evoluem e têm um tempo aqui com a gente. Eu acho que ela está se preparando para voltar para mim de novo, e eu acredito nisso de verdade. Houve um acidente com ela, e eu perdi, e esse buraco está talvez maior do que fosse antes a primeira partida dela. Eu não sou o tipo de pessoa que tem todas as respostas do mundo, gente. Eu sou tão humana quanto vocês, mas é o que eu acredito. Eu tenho uma ligação muito forte com o meu mentor, que me orienta e me ensina através dessas coisas, aquilo que eu preciso aprender até mesmo para poder ensinar outras pessoas. Eu não entendo ainda, obviamente, qual foi a missão dela comigo, mas eu sei que ela cumpriu uma missão muito importante. e ter voltado para ter ido embora tão rápido, mas eu acredito de verdade que ela vai voltar novamente. A Bruna é numa Yorkshire, quando eu fiz a live com a Patrícia, a gente postou bastante foto deles, eu vou ter até um vídeo no meu feed com todos os cães que eu perdi. Ela está lá, depois vocês podem olhar. Todo mundo chorou aí? Gostaram da história da Bruna? Agora vocês podem comentar e eu vou começar a responder para vocês. Oi, Ju, meu amor, minha linda. Eu já disse que ela vai vir como uma chuaua, tem gente que acha que a Bruna vai vir. Como você percebeu que era ela mesma? Oi, Malu. Primeiro pela ligação espiritual que eu tenho, e óbvio, nem todo mundo tem, então vocês provavelmente vão se basear pelos aspectos materiais depois de encarnado. Eu tive uma oportunidade de receber através do meu mentor, que é uma pessoa que está na minha vida espiritual desde que eu nasci, o aviso de que ela voltaria. Eu conheço uma criadora chamada Rosângela, uma criadora de orques. Eu fui contratada por uma amiga, contratada por uma amiga, para escolher um filhote dessa ninhada, de uma ninhada que a Rosângela estava naquele momento, a fim de escolher o melhor temperamento para a família dela. E eu participei de uma chamada de vídeo com a Ro, para escolher um filhote para essa amiga, para a Tati. E a Rosângela estava com o filhote de orque na mão. E quando eu vi, eu me espantei, porque eu só pronunciei o nome para a Rosângela. Eu falei, Ro, como é parecida com a Bruna. Na hora que eu pronunciei o nome dela, ela pulou do colo da criadora, começou a andar no chão ali da sala onde ela estava, e chorar e procurar a porta de saída. Aquilo me chamou muita atenção, me impactou demais. Porque se vocês quiserem comprovantes e recibos, vocês não vão ter. É como eu sempre digo para as pessoas que orem, mas abram o seu coração para ouvir a resposta. O espiritual está na magia, o espiritual está no mistério, o espiritual está na sua intuição, está no seu coração. O espiritual não vem com o recibo, ele não vem, as coisas não funcionam assim. Só que a gente, espírito se comunica com o espírito. E a gente reconhece o espírito afim quando a gente vê um. Você pode colocar sua mente nisso e atrapalhar todo o processo, porque você pode começar devagar e colocar perguntas, questionamentos, dúvidas, coisas da sua mente, não do espiritual. Mas quando você recebe um presente espiritual, a espiritualidade faz questão que você entenda aquilo, para que não se perca o propósito da sua missão. A espiritualidade faz questão que você entenda o propósito daquilo, e eles vão te dar sinais. E eu acredito que um dos sinais mais importantes... Espera só um pouquinho... Um dos sinais mais importantes que a gente recebe são exatamente esses. A gente não busca, a espiritualidade traz. Porque quando a gente coloca a nossa ansiedade em primeiro lugar, a gente pode comprar um outro cão tão maravilhoso quanto aquele, mas a gente passa na frente da oportunidade de que eles estão traçando um processo reencarnatório para aquele cão te reencontrar. Então você tem que ter fé e saber esperar. Eu não fui para comprar a Bruna. Eu estava participando de um processo, de um trabalho. E ela estava no colo da criadora, e quando eu pronunciei o nome dela, ela começou a chorar, desesperada. Aí, à noite, eu chamei meu marido, fiz uma chamada de vídeo para essa criadora e pedi para que ele falasse. E ela fez absolutamente a mesma coisa, porque ela era profundamente apaixonada pelo meu marido. E o meu marido decidiu me dar ela de presente. Nós compramos a Bruna. Mas veja bem, ela já tinha ido para uma família que rejeitou ela, e a criadora foi lá e resgatou ela de volta. Então ela não estava no lugar certo. Lá não era a casa dela. E a Rosângela, olha como a espiritualidade trabalha. Sentiu que deveria trazê-la de volta. E ela já estava com a Rosângela há 15 dias, e eu não sabia da existência dela. E ela já estava com 6 meses. Quando eu aceito comprar a Bruna, meu marido faz lá um acordo comercial com a Rosângela e nós compramos a Bruna. Quando ela chegou na minha casa, ela festejou a casa a ponto de chorar e fazer xixi, gente. Eu tenho esse vídeo, eu vou achar esse vídeo para vocês. A emoção que foi no dia que ela chegou aqui, porque ela já estava vivendo há bastante tempo com a Rosângela, ela nem olhou para a cara da criadora. Quando ela me viu, era como se ela tivesse me reencontrado. Se você quiser questionar isso, é óbvio, você perde a oportunidade de ter o encanto e de ter a magia. A nossa mente sempre vai tentar sabotar e colocar a lógica acima de tudo. Mas quem tem coração sente, quem tem espírito sente, a gente sabe a verdade, o teu coração sabe a verdade. Porque antes de você ser matéria, você é espírito. Você é um ser espiritual vivendo uma realidade, uma experiência carnal. Você não é um ser carnal. Você está carnal neste momento. O seu espírito é inerente a todas as outras funções que você pode ter. Assim como o cão tem o instinto e ela é o que direciona tudo, o nosso espírito é o que direciona tudo. Aquilo que você acha que sabe, aquilo que você não sabe, ele está acima de tudo sempre. Então o espírito da gente sabe. A gente sabe quando a gente encontra um ser que seja afim a nós. Alguém tem alguma pergunta? Que lindo! Cês tão gostando? 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 Tá nos detalhes. Eu acho que um dos sinais mais importantes que vocês precisam saber, quantas pessoas estão nessa live que esperam o cão voltar? Quantos de vocês aqui esperam ter um cão de volta? Comentem pra mim, eu. Quantos esperam ter um cão de volta? Depois a gente vai falar daqueles que já tem o cão e acredita que possa ser ele. Eu quero saber quantos de vocês esperam... Meu filho falou tudo, é um reencontro de almas. Vocês já encontraram aquela pessoa na vida que vocês não sabem de onde ela veio, mas é um amor. O teu espírito identifica o dela onde ela estiver. E o cão ele é assim quando ele tem uma relação espiritual com o seu dono. Você pode estar longe, você pode desencarnar que teu cão vai saber. Porque essa relação, principalmente porque os cães não têm a relação de questionar, da racionalidade, eles são muito mais espirituais que nós. Porque eles não põem essas barreiras da dúvida, do questionamento, da falta de fé, da lógica, eles sentem. Então, o cão é todo emoção, o cão ele é todo espírito. Então, se ele está ligado ao seu espírito, ele vai sentir coisas relacionadas ao seu espírito, aonde você estiver. Ele não precisa da sua matéria pra se relacionar com você. Enquanto encarnado, ele precisa de você pra cuidar dele, ele precisa da sua matéria pra fazer companhia pra ele. Existe essa relação carnal, que é especial pros dois, mas ele não precisa do seu espírito pra saber onde você está. Ele vai te encontrar aonde você estiver. Minha amiga amada, te amo, também te amo, Ju. Eu espero, a espera da minha Chiara, converso muito com o Verdo. Não consegui entender, Catarina, o que você falou. Minha Samy, ela vai voltar. Acho que quase todo mundo, eu acho que a Júlia e o Snoop e eu, 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 eu. É um privilégio o retorno deles. Vamos falar sobre o retorno. Vamos falar sobre o retorno dos cães. Os sinais do retorno dos cães. O primeiro, antes de mais nada, pessoas têm mensagens. Se a gente é espírito, quando a gente desprende da nossa matéria, a gente é um espírito livre. Naquele momento não é só a sua matéria. Eu esperei sete anos. A Cláudia tem uma história muito especial, que depois eu vou relatar aqui. Do Thor e do Hunter, que quem me segue aqui conhece, que é o Amês em Mojubá. Para vocês, ele é Amês em Mojubá. Para ela, ele é um Hunter. É uma volta, é um retorno de um cão que esburacou o coração da vida dela. A ausência dele demorou sete anos. Então, quando a gente se desprende do corpo, o nosso espírito está livre, como ele sempre foi. Nós somos seres espirituais vivendo uma realidade carnal. Deus se comunica com a gente o tempo inteiro. Assim como o teu corpo precisa respirar e essa comunicação entre o teu corpo e os seus órgãos vitais são automáticas, sem que você perceba, a comunicação espiritual com outros espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, é inerente ao espírito. A grande maioria das pessoas começam a ter sonhos e avisos através de sonho. Alguém sonha quando você não tem uma capacidade de sonhar. Alguém muito próximo a você sonha com uma situação que você recebe esse cão. Será que meu Thor está voltando? A gente recebe sinais o tempo inteiro. Porque eles não querem que você se confunda com a mensagem. Eles não querem que você deixe de aproveitar o privilégio de entender o quanto você foi privilegiada para receber esse ser de volta. Gente, porque só recebe isso, todo cachorro reencarna? Não. Reencarna quem tem merecimento dessa convivência. Quem soube aproveitar essa convivência para evolução de ambas as partes. Quem soube usar essa convivência para valorizar e honrar aquilo que Deus traz para nós como mais genuíno, que é o amor de Deus, na presença de um cão, mas aquele que consegue exercer a humildade e entender essa grandeza, se relacionar, ter esse entendimento tão profundo sobre a espiritualidade e entender que Deus está em tudo aquilo que ele criou. Independente do pacote que ele venha, é genuíno porque é de Deus, essas pessoas têm o merecimento à volta de um cão, à volta de um amigo. E às vezes não é imediato. Às vezes esse cão tem uma matéria, ele se desfaz dessa matéria por causa da idade que debilitou, ele vai para o plano espiritual. Existe colônia espiritual para atender cães. E lá eles vão ter uma vida por um tempo. E a volta deste cão diz mais sobre você do que sobre ele. Porque eles estão aqui para evoluir e aprender sobre o processo. Por isso que eu sempre digo, na grande maioria das vezes, quando um cão volta, ele volta diferente. Ele vai te dar sinais de características que eram só de vocês dois. Coisas que só você reconhecia no seu cão. Coisas que ele fazia, que eram peculiares, características daquele cão. Pessoas que ele gostava, pessoas que ele não gostava. Mas é muito comum a gente ver um cão que ele tinha uma cisma com alguma coisa e quando ele retorna, ele não tem mais. Porque ele passou por um processo de evolução. E diferente de nós, que às vezes ficamos batendo cabeça milhares de anos da mesma coisa, cães aprendem. E aprendem muito rápido. E evoluem muito rápido. Mas você reconhece. Então os sinais, geralmente, eles começam antes do retorno do cão. Existe uma receita de bolo? Não existe. Cada caso é um caso. Cada pessoa é avisada de um jeito. Sinais. O teu coração sente. Gente, esquece um pouco, lógico, a razão. Não, a gente está falando de espírito. Quando a gente fala de espírito, a gente fala de entrega. A gente fala de uma relação de conexão. O espírito falar com o Criador, com a fonte de existência. A gente tem que se desligar. Desligar. Aprender a orar e aprender a ouvir. Quando a gente ouvir, a gente para de questionar. Então os avisos começam a vir antes. E geralmente é quando a gente não interfere. Se você colocar na tua cabeça que você perdeu um pitbull. E que você vai atrás de um pitbull. A probabilidade de você achar o seu pitbull é pequena. Porque você vai colocar ali a sua visão de encarnado. Você vai colocar ali os seus critérios. Ai, mas tem a cor parecida. Ai, mas tem a cara parecida. Mas nasceu da mesma mãe. Mas nasceu no mesmo canil. E não é assim. Não é assim. Deus usa as situações. O plano reencarnatório. Os espíritos relacionados a esse tipo de processo de reencarnação. Eles vão fazer com que o seu cão volte para você. Não tenha dúvidas. Um dia você ganha um cão de alguém que você nem sabia que queria te dar um cachorro. Um dia esse cachorro aparece na sua vida de alguma forma. E esses são de verdade os cães que marcam a nossa relação espiritual. Aqueles que são trazidos para a nossa vida. Porque são aqueles que a gente precisa. Quando a espiritualidade entende que um cão precisa ocupar um espaço na sua vida por uma missão. Eles trazem para você. A gente pode sair buscando cachorro? Lógico. Eu tenho muitos que eu busquei e amo tanto quanto. Mas a gente percebe que quando é uma missão espiritual com a gente. Aquele cão foi moldado para você. Como parte de uma missão necessária para você. A espiritualidade ampare para que ele ache o caminho dele de volta. Certo? Esse buraco no meu coração do dia 17 de dezembro de 2017 está aqui. E eu garanto para vocês que o dia que ele for preenchido eu não vou. Tem uma amiga minha aqui que sabe muito do processo, a Ju. Eu não vou comprar. Eu não vou buscar. Não significa que eu não pudesse pagar por ela. Eu posso pagar se for uma situação igual quando a Bruna 2 apareceu. Ela estava como uma criadora, mas foi uma situação excepcional. E ali eu entendi que era a minha e eu comprei. A Bruna 1 também foi comprada. Mas também apareceu na minha vida, numa situação, numa circunstância. Que eu também estava trabalhando e eu não fui lá para comprar cachorro. Mi York voltou numa chihuahua. Isso é uma outra dúvida. Cães voltam? Gatos voltam? Voltam, gente. Todo bicho volta. Todo animal tem a sua essência e a sua missão espiritual. Todos eles vão evoluir como animais, mas todos eles são presentes de Deus para amparar a nossa missão aqui na Terra. Cada um ocupa um espaço. Cada um ocupa um propósito. Todos eles, na sua escala, são importantes. Mas... Mas... Cães não são ligados à matéria, gente. Aquela história de que cão precisa voltar no mesmo corpo às vezes funciona mais por causa da nossa falta de fé. Até eu, que estudo isso, teria uma dificuldade em entender a Bruna num corpo de um chihuahua, por exemplo. Então, às vezes, a minha espiritualidade, por entender que eu tenho essa limitação e todo mundo sabe que eu sou tão apaixonada por York e por Rottweiler, talvez eles não usassem uma outra raça. Me conhecendo. Porque eu, Adriana, eu tenho essa paixão por York e Shire. Eu vejo ela... Gente, eu sonho com ela, tá? Eu acredito que ela deve estar voltando. Porque eu tenho sonhado muito com ela. E um sonho muito curioso, um sonho muito estranho. Eu sempre sonho com ela com uma outra aparência. Talvez a espiritualidade esteja me avisando. Olha lá, o Thor voltou como um roche. Não necessariamente. Eu vejo a grande maioria dos casos que os cães não voltam na mesma raça. Então, talvez, a minha espiritualidade, como um presente pra mim, como uma forma de ter paciência com a minha pequeneza e com a minha ignorância, eles poderiam usar um York pra me facilitar o entendimento. Porque, assim, foram uma relação de 18, quase 19 com a primeira Bruna. Com a segunda, infelizmente, foram só quatro. Mas é muito tempo ligada àquela raça. Então, talvez, até se eu tiver o merecimento, que eles me presenteem com uma outra York pra que... Ó, na minha cabeça, na hora, eu vou entender. Todo mundo, por mais espiritual que seja, quando se trata de sentimento, às vezes a gente é ignorante, e às vezes a gente coloca a nossa falta de fé à frente. É muito comum a gente ter posse sobre as coisas que a gente ama, e a gente querer aquilo a qualquer custo. E a gente se revoltar quando a gente se perde, quando a gente perde aquilo, e a gente questionar, a gente não acreditar, faltar querer vir com certidão de nascimento, com certificado e com todas as garantias. Eu não tenho dúvidas nenhuma que a Bruna 1 voltou. Nenhuma. Nenhuma. Vamos lá, as perguntas. Eu vou pedir um favor pra vocês. Primeiro eu quero que vocês subam o coraçãozinho, se vocês estão gostando. E enquanto vocês vão subindo o coraçãozinho, eu vou pedir um favor pra vocês. Vamos aproveitar que a live tá com 31 pessoas agora. Eu vou pedir pra vocês fazerem um print da tela, nesse momento. E todas essas histórias que vocês estão contando pra mim, eu quero ler uma por uma. E quem sabe chamar vocês no direct pra fazer um volume 1, 2 do meu livro, e acrescentar essas histórias com autorização de vocês. Mas eu quero ler uma por uma. Eu quero que vocês me deem o privilégio de ler essas histórias. Então eu gostaria que vocês postassem um print da live. E não tem problema que vocês escrevam um texto em cima da minha foto. Mas que vocês postem este print, e isso é uma obrigação nossa, no sentido de evolução daquilo que a espiritualidade espera da gente. Quando eu falei pra vocês de merecimento, aqueles que honraram, aqueles que mereceram. Divulgar pras outras pessoas essa verdade. Que cães têm alma sim. Então eu gostaria que vocês fizessem um print agora. Tá certo? Neste momento a gente vai fazer um print. E vocês vão postar nos stories de vocês. Cada história dessa é maravilhosa. Porque eu quero acompanhar cada uma dessas histórias. E vocês vão colocar lá embaixo. Live da Adria Uau. Ou só me marquem. Arroba Adria Uau. Pra que eu possa compartilhar cada um desses stories. Hoje no meu stories. Combinado? Vamos subir coraçãozinho? Gatos também voltam, Léo. Todos os animais voltam, Léo. Todos os animais voltam. Todos os animais são presentes de Deus. Todos os animais têm alma. Todos eles voltam. Vamos fazer o print agora? Vou desativar os comentários. Vamos lá, print. Prit. Deu tempo de todo mundo tirar? Viu o coraçãozinho? Viu o coraçãozinho? Pronto? Pronto? Todo mundo conseguiu fazer o print? Agora eu vou responder pergunta. Tô assim, desse jeitozinho Já acompanhada com a espiritualidade Pra falar com vocês Pra orientar vocês Pra responder vocês Orei muito antes de fazer Essa live Pedindo realmente Que Deus enviasse resposta Pro coração de cada um de vocês E que eu tivesse Condição de responder a cada uma Das perguntas de vocês Então pode mandar pergunta Pergunta, pergunta, gente As histórias vocês marquem Lá nos stories de vocês Junto com o print e me mandem Tá? Mandem perguntas, por favor A música tá alta Tá demorando pra subir pra mim Vocês estão mandando coração Mas se estiverem mandando pergunta Tá demorando um pouquinho Pra subir pra mim Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Eu vou perguntar pra vocês O que vocês querem Um segundo capítulo do livro Ou responder pergunta Comentem aqui pra mim Segundo capítulo do livro Ou pergunta O que vocês preferem ouvir? Essa live vai ficar gravada Luiz Os cães podem reencarnar Em 20 dias? É difícil Sabe por que não Guará Júli Sabe por que não? Porque existe um processo Dessa perda Faz parte da nossa evolução Entender o luto Não teria muito propósito Que um cão saísse E voltasse Menos de 30 dias depois O cão também Precisa se reenergizar O espírito dele precisa se desligar Daquela matéria Às vezes eles partem Desse plano doente Eles vão se reenergizar Eles não são ligados À matéria como nós Então eles não sofrem Após o desencarne Mas eles precisam Retrabalhar essa essência É quase como se eles Se magnetizasse novamente Se reenergizasse novamente Pra poder reencarnar E aí realmente Esperam um propósito Da reencarnação dele Dentro do merecimento De cada família E de cada tutor Entendeu? Então assim Pra ele voltar Em 20 dias Ele já teria que estar Na barriga de alguém, né? Então assim Imagina se o cão falece hoje Como é que ele vai voltar Em 20 dias? Tá certo? Então assim Não Não funciona tão rápido assim Um cão pode voltar em dois Ao mesmo tempo, Dri? Não O espírito é único Intransferível E é uma essência genuína Tá? Então ele não Não tem condições De fazer isso É igual você, né? Dois corpos espirituais Não ocupam O mesmo corpo Da mesma maneira Um espírito Não se divide em dois Enfim Gato e cachorro Podem voltar? Pergunta da Rose Depois De tudo que eu falei aqui Você ainda tem dúvidas, Rose? Deus ele é tão generoso Que ele permite A todas As suas criaturas O processo de evolução Todos Aqueles criados por Deus Sejam eles racionais Ou irracionais Eles vão ter oportunidade De evoluir Então independente de animal Porque senão A gente estaria colocando O ser O cão Como mais evoluído Que o gato O cachorro É mais evoluído Que o Que o cão Que o Que o cavalo Por exemplo Então não funciona assim Certo? Todos eles Têm processos Individuais De evolução E todos eles Vão evoluir Sim Dentro da sua essência Dentro do seu propósito Da sua missão E todos eles Reencarnam Todos eles Reencarnam Aqueles que Reencarnam Para suas próprias Famílias Onde eles já tiveram E as vezes Eles reencarnam Em outras famílias Mas que eles reencarnam Eles reencarnam Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 Gostaria de entender Melhor Como saber Quem ele é Você perdeu O começo da live Quando eu falo Sobre os sinais Le Guindani Porque no comecinho Da live Eu falei Sobre os sinais Eu vou deixar Essa live Salva Quem chegou Na metade Dela Ou depois Dela iniciada Vai ter oportunidade De assistir No IGTV Também vou pedir Ajuda pra vocês No IGTV Depois que eu deixar A live salva Eu sempre falo isso Todo mundo esquece Todo mundo esquece De fazer stories Todo mundo esquece De ir lá na live Que ficar salva No IGTV E comentar Pra dar uma força E aumentar A relevância E a divulgação Da live Capítulo 2 Um cão pode voltar Como gato? Não Animais não mudam A sua essência Tá? Assim como você Não vai reencarnar Como bicho Gato não reencarna Como cachorro Tá? Eles tem uma essência Única e individual Existe até uma discussão E um debate Sobre isso De gente que acha Que os bichos Vão evoluindo Até escalar Um outro animal Se fosse assim Então seria quase Que se a gente Tivesse o entendimento De que alguns seres São mais evoluídos Que outros Existem sim Seres que tem Um propósito diferente No processo De evolução Então a relação Deles não é espiritual Com o homem Mas eles existem Eles tem uma função Aqui na terra E uma missão Junto com a gente Agora Se a gente pensasse Que eles trocam De espécie Ia chegar o dia Que as pessoas Iam querer ter cavalo Só Porque elas iam falar Ah se todo animal Evolui pra ser cavalo Um dia Porque o cavalo É o must Da espiritualidade Da evolução Então gatos Não são evoluídos Cães não são evoluídos E não é assim Tá? Assim como a gente Tem uma marca genética A gente tem uma marca genética Espiritual e genuína Cães também tem a sua Todos os animais Têm a sua E dentro do processo Evolutivo A gente encontra Às vezes O nosso caminho Amiguinhos espirituais Que estão chegando agora Que estão iniciando O processo de evolução Que a gente vê isso neles Cães que parecem Que não sabem lidar com gente Cães que parecem Que tem medo de pessoas Cães que tem um comportamento Quase selvagem Cães que parecem Que tem dificuldade Em aprender Cães que parecem Que tudo pra eles é novo Eles não conseguem Se relacionar com nada Agora tem cão Que parece que já sabe falar Por quê? Porque essas relações Já são tão comuns Pra eles Que eles condicionam Nessa vida Voltam com esse aprendizado Melhoram Então tudo já é Muito mais fácil Pra esses que evoluíram Tá certo? Então isso acontece Dentro de uma cadeia De evolução Como seria a evolução Dos cães? Pode voltar humano? Não É o que eu acabei de explicar Tá certo? Dentro do processo De evolução Não Dizem a espiritualidade Que um dia A gente já foi vegetal Um dia a gente já foi Mineral Depois passamos a vegetal Até evoluir A ser racional E carnal Mas Depois que o ser humano Chegou nessa escala De evolução Que nós estamos hoje Isso não é mais um debate Exatamente por aquela relação Que eu falei Porque senão a gente estaria Relacionando Algumas espécies Como evoluídas espiritualmente E outras não Tá certo? Oi tia Boa noite A sua bênção Oi Dri Tive uma pudo Que viveu Com nós Por 18 anos Partiu bem Doentinha Hoje temos um Puitbu Que tem muitas manias Da anterior O Marcos Acha que é O coração do Marcos Deve saber O coração do tio Deve saber Ele deve saber Se ele acha que é É bem provável que seja Mas o cão Pode voltar Como gato Gente Eu já respondi Dez vezes Não Não pode Imagina Rose Obrigada Pelos esclarecimentos Mais alguma pergunta Ou vocês querem Que eu leia O capítulo 2 Já estamos Com quase uma hora De live Vocês querem Acabar live Querem ficar Um pouco mais Mas agora Vocês comentem Pra mim O que que vocês Querem que eu faça Que eu vou fazer Digam pra mim A música Tá cansando vocês Querem que eu desligue A música Tá bom Com a música No fundo Todo mundo Tá zen O que que vocês Querem Comentem Pessoal Aqui pra mim Cansei vocês Da música Vamos Deus te abençoe Também Che Está maravilhosa Tá linda A live A energia Da live Tá muito Boa Todo mundo Com o lenço Na mão Imagina Gabi A live Vai ficar Salva Amor Depois Você entra Lá Todo mundo Antes Deixa eu Perguntar Todo mundo Fez o print Ou vocês Querem que eu pare Pra uma sessão De print De novo Antes que eu Fique Com a cara Toda borrada Live Maravilhosa Que bom Que bênção Gratidão Pedi muito Amparo espiritual Antes de fazer Essa live Pra estar aqui Com vocês Orientada Amparada Por isso que eu tô Com essa energia Geralmente Eu não sou assim O cachorro Quando nasce Eles escolhem O nosso lar Sim Quando a gente Permite A gente não Interfere Eles escolhem E a espiritualidade Traz eles Opa Virei até a cadeira Te quero No meu time Eu vou ler O capítulo 2 Vamos fazer Print de novo Tem gente pedindo Print de novo Então vamos fazer Print de novo Gente Porque aí vocês Vão contar As histórias Eu vou contar O que vocês Sentiram O que que vocês Gostaram Dessa live De hoje Vamos colocar Lá nos stories De vocês E vão Me marcar Tá Arroba Adria Esse vai ser Meu presente Presente de vocês Pra mim Pra eu saber O que cada uma Dessas 30 pessoas Aqui Acharam E se emocionaram Com a live Tá bom Todo mundo Fez print Beijo pra vocês Vamos continuar Pronto Gabriel Print pra você Vamos continuar Então com o capítulo 2 Capítulo 2 Conta a história Do meu início Na minha criação Com o Rottweiler Pra quem tem curiosidade De saber Tá aqui uma Oportunidade De vocês Não perderem Esse cão Aqui Ele Deu início Eu já era Apaixonada Pela raça Olha aí Quando eu falo Pra vocês A espiritualidade Eu já tinha Uma paixão Pela raça Um interesse Em conhecer Em aprender Em trabalhar Com eles E quem que a espiritualidade De mim mandou Um cão Problemático Um Rottweiler Problemático Que veio Cumprir uma missão Comigo Eu sempre achei Que eu resgatei O Kaiser O Kaiser Teve uma oportunidade Inclusive De salvar Minha vida E eu não resgatei Ele nada Como eu disse Pra vocês A gente tá Pros cães Como os anjos Estão pra nós Eles ensinam E nos amparam E a gente tem Por eles Uma profunda Admiração Pela espiritualidade Pela evolução Que a gente busca Ser igual Que a gente quer Tanto ser E assim A gente Pro cão Porém O cão Carrega a pureza Que nem um ser humano Carrega Né Então eles são Muito usados Nas missões espirituais Com a gente Existem aqueles Que tem até Na espiritualidade Um protetor espiritual Não fora O mentor Né Não excluindo Mentor Mas um cão Que ocupa A função De proteção espiritual Dessa pessoa Isso é muito comum Tá Na espiritualidade Você ter um protetor Canino Do lado de lá E a história Desse cão aqui Ai meu Deus Deixa eu ver Se eu tô toda borrada Não tô A história Desse cão aqui Em particular É onde tudo Começou na minha vida Na criação De Rottweiler Então subam Muitos coraçõezinhos Pro Kaiser E vamos lá Esse é mais um trecho Do livro Opa Essa aqui é pra chorar mesmo Esse é mais um trecho Do livro Com asas do coração Contando a história Do meu Kaiser A grande paixão Da minha vida Ele e a Bruna Esse cachorro aqui Me resgatou Gente E me colocou No caminho Que eu tô hoje Se não fosse o Kaiser Provavelmente Eu não teria Me aprofundado Na profissão Do jeito que eu me aprofundei Ele foi meu laboratório Quando eu achava Que eu não era capaz De lidar Com aquele tipo de cão E eu queria ser Uma profissional completa Eu queria trabalhar Com agressividade Eu queria Me especializar Em coisas Que eu achava Que eram grandes demais Pra mim A espiritualidade Mandou o Kaiser Pra mim Com todos os problemas Que um cão Possa ter E ele me resgatou Não tenho dúvidas disso Ele chegou na minha vida Quando eu era solteira Também Numa fase Que eu morei sozinha Há muitos anos Então Ele teve oportunidade De ser realmente O meu guarda-costas Por muitos anos Era muito comum As pessoas me verem Andando na rua De madrugada Só eu e ele E ele salvou A minha vida Fiscamente Espiritualmente Emocionalmente Nosso vínculo É até hoje Porque uma coisa Que eu quero deixar Claro aqui Gente Vínculos São insubstituíveis O tempo E o espaço Não separa Aquilo que O espírito Criou Sobre vínculo Com alguém O que significa Que vocês podem Perder alguém Materialmente Mas o tempo E a distância Não separa Porque você Sempre vai ser espírito Teu espírito De alguma forma Sempre vai estar ligado Aquele espírito Que fez parte Da sua realidade Porque o que Separa a gente É só a matéria Então o meu vínculo Com ele Existe até hoje Para aqueles Que não acreditam Em adoção De cães adultos Para aqueles Que não acreditam Em adoção De um Rocheweiler Principalmente Adulto E para aqueles Que acreditam Tanto no mito Da agressividade Que ainda acompanha Tanto a raça Essa história É para você Kaiser era o morador De uma das casas Da minha mãe Os donos se mudaram E ele ficou comigo Já tinha três anos Era considerado Agressivo por seus donos E vivia confinado Resolvi reformar a casa E o Kaiser ficou lá Ia todos os dias Tratá-lo E a nossa ligação Foi imediata Ficou comigo Por seis meses Até que seu antigo dono Foi a casa Enquanto eu não estava E levou ele embora Foi levado para o sofrimento E para o abandono Por puro egoísmo Meu sofrimento Acompanhou cada dia De tristeza Que ele passou Em seu confinamento E tudo o que fiz Para salvá-lo E resgatá-lo Mas prometi Que não desistiria dele Até que ele voltasse Para mim Descobri Descobri que o Kaiser Era mantido Em um chiqueiro Daqueles que se coloca Porcos Em um sítio Em condições terríveis Ninguém chegava Perto dele Pois diziam Que ele era Muito agressivo E tinha inclusive Matado um cavalo E eu insistia Deixei ele comigo Afinal de contas Comigo ele era outro cão Um dia recebi Um telefonema Uma pessoa que morava Nesse sítio Me perguntou Se eu ainda queria Aquele cão E respondi Que sim Imediatamente Me disseram Que ele estava Com um bicheiro Na altura da cauda E que levariam ele Para mim E que esse buraco Era do tamanho De uma moeda De um real Quando ele chegou Transportado na carroceria De um assaveiro A rua logo Se alagou com sangue E o pequeno bicheiro Que me falaram Era na verdade Um grande furo Buraco Ao lado do rabo E mais quatro Ao redor Que caminhavam Todos em direção A sua coluna De tão profundos Que eram Já estavam Na altura das costelas A profundidade Do buraco maior Chegava até as costelas De cara Achei que ele Não sobreviveria Subi na carroceria E coloquei ele Em meu colo E o único Sinal de vida Que vi Foi quando ele Me olhou Reconhecendo Seus olhos Quando ele Me olhou Me reconhecendo Seus olhos Me alcançaram E ele Recostou em mim Aliviado Pedi para que Me levassem A clínica De um amigo Nesse momento Estávamos eu E ele Novamente E eu não conseguia Entender Que ligação Era aquela Ele Era um cachorro Como pode Eu me sentir Assim perto dele Como pode Um animal Tão bravo Se sentir Assim Tão doce Perto de mim Que ligação É essa Nesse momento Estávamos eu E ele Novamente Disse a ele Meu filho Estamos juntos E se for Para você Partir agora Vai ser Comigo Se a gente Não teve Tempo De cumprir Uma missão Junto E eu Não estive Com você Na chegada E nem Nos dias E nos anos Que você Sofreu Eu vou Estar com você Na partida Segura Firme Você me Deve Uma vida Ao meu lado E assim Ele fez Ao chegar Na clínica Seu prognóstico Era crítico E muito grave Perdeu Muito sangue Estava em estado Avançado De infecção Generalizada Já Meu amigo Veterinário Me aconselhou Que seria Melhor A eutanásia E eu pedi Para ele Alguns minutos Com o Kaiser Até porque Qualquer medicamento Aquela altura Do campeonato Poderia matá-lo Nesses minutos Sentado A sua frente Segurando A sua cabeça Olhando Em seus olhos Eu perguntei A ele Meu filho O que eu Devo fazer Disse a ele Que tinha certeza Que nossa separação Foi um acidente Ele já era meu Muito antes De nascer Tudo isso Aconteceu Porque você Foi para a casa Errada Ele ergueu a cabeça Com muita dificuldade Muito magro Onde a cabeça dele Você via Todos os ossos Me olhou profundo Me olhou profundamente Lambeu meu rosto Abanou o rabo E deu um suspiro Muito profundo Gritei meu amigo E disse a ele João Ele não está pronto Para ir Vamos tentar Faça tudo Que estiver ao seu alcance Para salvá-lo E eu farei a minha parte E se a espiritualidade Estiver certa E isso aqui For uma missão Tudo vai acontecer Absolutamente Da maneira Que deveria acontecer Esse cão tem uma vida Para viver do meu lado Foram cinco dias Internados Entre transfusões E medicações Até que eu trouxe ele Para casa Do dia que o levaram A sua volta Basicamente morto Foram onze meses Kaiser chegou para mim Morto Para renascer Meu guardião Por onze anos Ele viveu ao meu lado Kaiser foi um dos cães Mais incríveis Que eu conheci Aquele vídeo Que eu falei para vocês Que estão no IGTV Para o dia que eu Te chamar de cão Eu fiz aquele vídeo Em homenagem a ele Aquele texto Foi meu grande professor Com ele aprendi muito Ele era um laboratório vivo Tinha um temperamento Incrivelmente inteligente E seletivo Enquanto estava Com seus antigos donos Ele era realmente Um cão à deriva Sem líder Sem freio Uma fera Assustador Comigo foi meu grande filho Meu companheiro E o cão que mais Me surpreendeu Em toda a minha vida Nossa ligação Só um minuto gente Nossa ligação Não terminou Com sua morte Sonho sempre com ele E sua história Está em meu livro Na verdade O Kaiser já tem Um livro inteiro Só para ele Kaiser voltou para mim Com quatro anos Nesse resgate Se foi com quase 15 E nossa história Nunca teve um episódio Sequer que eu me decepcionasse Com ele Seu tratamento Durou nove meses Tamanho era a extensão Da sua lesão Tudo que fiz por ele Foi pouco Perto de tudo Aquilo que recebi E nem eu sabia Que um dia Eu viria dever A minha vida para ele Cuidaria dele A vida toda Se Deus me permitisse Minha grande paixão Agradeço ter tido A oportunidade De cuidar de você Agradeço por você Ter me escolhido Para me resgatar Kaiser foi renascido Que é a data Que eu dou para ele Do dia que ele voltou Para a minha vida No dia 11 Em 11 Em novembro De 2001 E faleceu Em 10 Em outubro De 2012 E a história dele Faz parte do livro E depois eu vou postar Para vocês Nesse vídeo Que está no meu feed Tem uma foto dele Vocês entendem Que são presentes São presentes Eu precisava dele Mais do que ele de mim E tudo que eu aprendi Com ele Eu não aprendi Com nenhum ser humano Nenhum ser humano Foi capaz de me ensinar O que ele me ensinou Mas se hoje Eu acrescentei tanto Na raça Se eu demandei Tanto esforço Para que outras pessoas Pudessem ter Um rote Tão incrível Quanto eu tive Eu devo a ele Na verdade Todas as pessoas Que elogiam Os meus cães Deveriam elogiar O Kaiser Uma salva de palmas Para ele Porque tudo aquilo Que eu construí Depois dele Foi para honrar A vida dele aqui Para honrar O presente que Deus Me deu De trazer um cão Tão incrível Para ter essa missão Comigo Eu não podia ser Ivão Eu não podia ter Um cachorro daquele Só para colocar ração E conviver com a Convivência diária dele Tinha que ter algo Para eu fazer com aquilo Tinha que ter um sentido Tinha um motivo E tinha A partir dele Eu me transformei Numa pessoa melhor A partir dele Eu me transformei Numa profissional melhor A partir dele Eu consegui salvar Tantos outros cães Que tinham Em situação Igual a ele A partir dele Eu me transformei Em profissional Especializada Dentro de etologia Em cães de trabalho A partir dele Eu pude realmente Fazer a minha Especialização Em agressividade Porque eu entendi sim Que eu era capaz A partir dele Nenhum distúrbio Me assustava mais A partir dele O meu foco E o meu O meu profundo Empenho Em que as pessoas Entendessem O quanto essa raça É maravilhosa E descriminalizada E que todo mundo Pudesse ter Um Rottweiler Igual a ele Foi por isso Que eu vim Para a criação E não Pela criação comercial Talvez hoje Muita gente Vai sair daqui Entendendo quem é Adriana Criadora de Rottweiler Por que eu sou Tão chata Porque eu não vou Entregar um Kaiser Na mão de uma pessoa Que não vai entender E dar o valor Para ele Eu não vou criar Seres espirituais Tão maravilhosos E tão incríveis Que tem um propósito Junto com as pessoas Para simplesmente Serem jogados no quintal E serem abandonados Ou serem tratados Sem carinho E sem respeito Ó A gente falou do Kaiser Olha a homenagem deles Xangô Cigana Companhia Limitada Toda matilha Vocês conseguem ouvir? Na outra live Que eu fiz Eles também uivaram Durante a live Ó Vamos esperar Eles para a juivar Enquanto isso Vocês vão colocando As dúvidas De vocês aqui Deixa eu acreditar Que eu tenho Uma pequena matilha De lobos Eles estão homenageando De certa forma A ancestralidade deles Porque se não fosse Esse cara aí Eu não estava aqui Onde eu estou hoje Eu estou em prantos Aqui Desculpa te fazer chorar Tamires Que lindo Que lindo Grande Kaiser Grande Kaiser Grande E eu falo de verdade Me salvou fisicamente Não é só espiritualmente Nem emocionalmente Não Eu tive uma situação Que se não fosse o Kaiser Provavelmente eu não estava Mais aqui Como eu estou viva Eu nunca vou saber O que teria acontecido Depois Eu tenho uma matilha De seres de luz História linda Linda demais Eu espero que vocês Depois vão lá Na live Que vai ficar salva No GTV Enviem para os amigos De vocês Espalhem essa Não é uma ideia Espalhem essa verdade De que cães têm alma De que cães têm uma relação E uma missão espiritual Junto com a gente Que eles estão ligados Ao espírito de vocês Principalmente porque Eles não racionalizam As coisas Porque eles não questionam Porque eles não divagam Porque eles não duvidam Eles sentem E são exatamente Sentimento Então divulguem A live Depois que ela ficar salva Não esqueçam de fazer o print Quem não fez o print Print o coraçãozinho aqui Que a gente faz mais um print Para todo mundo Que foi entrando Poder postar Nos stories de vocês O que vocês acharam Queria aprender mais Sobre isso É um assunto Que eu venho pesquisando E estudando Aí há 24 anos Eu acho que a minha natureza A minha curiosidade profissional E a minha relação espiritual também Tudo isso comunga Para que faça sentido Para mim Esse tipo de estudo Esse tipo de livro Que eu escrevi Que eu tenho certeza Que vai matar vocês Do coração O dia que eu vender esse livro Eu também tenho um shih tzu Que me salvou Depois de dois abortos Espontâneos E hoje Cada vez mais As pessoas estão abertas A essa relação espiritual Você arrasa Em todas as suas lives Obrigada meu amor Obrigada Eu acho que nesses momentos Eu tento desligar A Adriana Totalmente irracional A não ser na hora De passar a informação Para vocês E eu tento ser Mais sentimento Bacana Parabéns pelo seu estudo Me interesso bastante Obrigada Alguém tem pergunta Vocês querem que eu Acabe a live Perdi minha hot Faz dois meses Sinto muito Por sua perda Mas eu acredito Na volta dela Então eu sinto muito Para você Juninho Tamires É com até breve Eu sei como é Eu sei como é Meu buraquinho Está aqui Desde 2017 Estou desidratada O que vocês querem Agora Eu termino a live Dando boa noite Para vocês O meu livro A gente aguarda Um acordo comercial Para que ele seja lançado Da forma como as pessoas Realmente merecem Que ele chegue A gente quer lançar isso Como uma editora Que realmente Faça um trabalho De divulgação bacana É um livro É um livro que merece Estar ali no alto Das prateleiras Virar best seller Eu tenho sonhos Grandes Para esse livro Então já me fizeram Propostas De editoras Como é que fala Independentes E tal E eu não estou Desmerecendo ninguém Mas isso é um projeto De 24 anos Ou eu vou fazer isso Para estourar a boca Do balão Eu não vou fazer Aí eu prefiro Lançar ebook E dar de graça Para vocês Você entendeu Agora se isso é Minha missão Com a espiritualidade Divulgar isso Eu acredito Que eles vão me dar caminho Para que isso seja feito Exatamente como eles Querem que isso seja feito Grande como todos Os animais merecem Você entendeu Fazer isso com capricho Fazer isso de uma forma Não é porque a gente Está falando de cachorro Que tem que fazer De qualquer jeito Editora que me ofereceu Capa Que parece que foi feita De folha de sulfite Então assim Eu vou explicar Lé Para você o que aconteceu Eu quero O melhor A melhor capa O melhor ilustrador Eu quero uma editora Que entenda O propósito E o valor desse livro Porque eu recebi Propostas de editora Que querem um livro Porque é um assunto Comercial que vende E eu não quero isso Aquele que não Honra Aquilo que lhe traz O pão Não é digno De ganhar O seu sustento Com ele Então uma pessoa Que pegar o meu livro Simplesmente porque Ele é um livro Vendável E não entender O propósito E o sentido Da espiritualidade Com esse tipo de livro Eu não vou fazer acordo Eu não estou à venda O meu sonho O meu projeto Essa missão Essa missão Que eu tenho Com animais Não é algo negociável Então assim Ou a gente vai fazer isso Com uma editora Que realmente Entenda o propósito Que a gente tem Que isso é uma missão Isso é uma mensagem Que tem que ser levada Ou eu não vou fazer Ou eu faço realmente Um ebook E distribuo por e-mail Para vocês De graça Porque isso é uma coisa Que tem que ser levada Por isso que eu estou pedindo Para vocês Eu faço a minha parte Vocês fazem a de vocês Quando terminar Divulguem Gente tem uma bandeirinha Do lado do post Quando ele fica salvo Vai lá e salva Compartilha Manda avião Posta nos stories De vocês Às vezes Eu vejo que eu Eu agrego muitas pessoas Em volta de mim Mas com 30 pessoas aqui Se vocês divulgassem Isso em 10 A gente faria isso Crescer gigantescamente Isso é uma live Que deveria ser Viralizada Para que as pessoas Realmente entendam E a gente comece A conversar Sobre outras coisas Se tratando de cães Quando eu comecei Há 24 anos atrás Eu fui fazer Programa de televisão Eu briguei muito Para que cães Fossem levados a sério Eu só recebia convite Para fazer Descine de moda De cães E eu fui a primeira Podem pesquisar Na história da televisão A conseguir levar Uma pauta Para falar de bicho De maneira séria E até hoje Eu vou cumprindo E vencendo Essas barreiras Hoje sou eu Aqui falando Sobre espiritualidade Eu vou falar E vou fazer isso Através de livro E a gente vai Crescer essa barreira Fazendo live Falando sobre espiritualidade Que é essa maluca Que está falando De reencarnação De cães Isso também é uma barreira Que eu já vencia Há 24 anos atrás Quando eu precisava Explicar para as pessoas Que cães tinham sentimentos Que era capaz De se educar cão Que cão precisava Ser respeitado Que não se ganhava Cão na força física Imagina o quanto Eu não fui xingada De maluca Quando eu falava Para as pessoas Que a minha profissão Era entender Comportamento canino Ridicularizavam E hoje eu estou aqui Derrubando mais uma barreira Só que eu não posso Ser sozinha Essa barreira E essa missão Tem que ser de todo mundo Que está aqui Então se cada um Fizer um pouco Se cada um Fizer um pouquinho De 36 A gente passa Para 360 Pessoas De 360 A gente passa Para 3.600 3.600 Para 36 mil Isso não é Para mim Isso não é Para mim Isso é uma forma Que a gente tem De honrar a Deus Aquele presente Que ele deu Para nós Através da missão Que os cães têm Com a nossa evolução É a forma Que a gente tem De honrar Essa experiência Que os cães têm Então se às vezes Vocês não têm voz Para falar Usem a minha Vão no meu perfil Vocês vão ver Quanto material maravilhoso Tem lá Sem curtida Sem divulgação Mas tem E aí falando De comportamento Tantas pessoas Têm dúvidas E às vezes O material maravilhoso Está lá Eu faço com uma carinha Eu faço com uma capricha E o meu perfil Ainda não chegou Em 10 mil seguidores Esses dias Eu estava postando Isso nos stories Gente postando Imbecilidade Ensinando pessoas Coisas absurdas Sobre cães Com 2 milhões E pouco De seguidores Porque nem todo mundo Está disposto A aprender Nem todo mundo Está disposto Abrir o coração Às vezes as pessoas Só querem rir Às vezes A gente está passando Por uma era De imbecilização E quem pensa Como eu Realmente tem Mais trabalho Para lutar Por uma missão E divulgar uma causa A gente Realmente Tem que batalhar Muito mais Porque nessa geração Que a gente está hoje O imbecil Fala mais alto Tem mais seguidores Esses caras Tem É Milhares De visualizações Em vídeos Ridicularizando Pessoas E a gente Que faz um conteúdo Tão sério Falando daquilo Que vocês amam tanto Às vezes Não tem valor Tá Então conto com vocês Com a ajuda Da divulgação Dessa live Na divulgação Do meu perfil Também Se vocês puderem Enviar para os amigos De vocês Para me seguirem Eu vou ficar Imensamente feliz Em ver o meu perfil Eu falei isso Esses dias Nos meus stories Eu não quero 2 milhões e 700 mil Seguidores Eu quero pessoas Como vocês Que comunguem E se alinhem Dos mesmos valores Que eu Pessoas que tenham O mesmo propósito Pessoas que acreditem Nas mesmas coisas E aquelas que não acreditam Que estejam dispostas A aprender E se um dia Eu conseguir chegar A 2 milhões de pessoas Assim Eu vou ser a pessoa Realmente Mais sortuda do mundo Porque Eu sei que eu tenho Poucos seguidores Mas são 6 mil De pessoas Alinhadas Com a mesma ideia Que eu E isso Tem um valor gigantesco Então eu vou deixar Vocês por hoje Porque eu acho Que vocês não Têm mais dúvidas 32 pessoas Aqui ainda me ouvindo É um motivo De muita honra Junta 30 pessoas Numa sala Dispostas a ouvir Sobre espiritualidade Sobre espiritualidade de cães Olha que coisa linda Que energia maravilhosa Você merece Todo o reconhecimento Creio que ainda Vou ter Vou te ver Tendo a valorização Que você merece A Rafa Minha aluna Eu também creio Rafa Quando eu comecei Na televisão Foi muito difícil E aí eu parei Numa fase Que a internet Estava estourando Eu peguei O início da internet Mas quando a internet Começou a estourar Redes sociais Eu parei Para cuidar Dos meus filhos E aí eu perdi Esse espaço Eu não Não estou disposta A fazer imbecilidades Para ter seguidores Nunca comprei seguidores Então eu tenho O que o pessoal chama Na internet De público orgânico Todo mundo que está aqui Está porque tem Alguma coisa em comum Comigo Porque gosta de mim De alguma forma Porque aprendeu Alguma coisa comigo De alguma forma Eu amo a oportunidade Que eu tenho De estar com vocês De ensinar Hoje uma menina Falou que ia deixar De me seguir Porque a minha consulta Era cara E eu A Luana Comentou isso comigo E eu me senti Profundamente ofendida Porque eu cobro Consulta Para quando a gente Tem realmente Que detalhar O histórico do cão Assim como o médico Não pode dar diagnóstico Por mensagem direct Gente Mas eu tenho Tanto material valioso De graça Que tem pessoas Que fazem curso Eu já vi gente Fazendo curso Vendendo curso Com material Que eu tenho Em uma live Gratuita lá Porque a minha missão É com um cão E se eu puder Transformar a vida De um cão Numa vida melhor E evitar que ele Seja abandonado Dane-se o humano A minha missão Não é só com vocês A minha missão É com vocês O sentido de ensinar Vocês Eu treino Pessoas Mas a minha É fazer com que a relação Do relacionamento Do relacionamento Ter o entendimento Da harmonia Entender esse cão Para se comunicar Diretamente com ele Então Não sou veterinária Não Não sou veterinária Eu sou sinóloga E etóloga Veterinária Tenho várias amigas Parceiras Mas eu não escolhi A veterinária Como missão De trabalho Eu não sei O que eu estava falando Porque eu interrompi Para responder ela Então O que eu estava falando Live show Que mulher Entendedora Do conhecimento Dos cães Então é essa A minha missão Levar conteúdo Porque eu sei Que nem em todo lugar Vai ter uma Adriana Para quem não sabe Eu sou sinóloga Sou etóloga Como sinóloga Eu sou especialista Em padrão Desenvolvimento Linhas de sangue Características genéticas Das raças caninas Estudo manejo Que é aquela relação Que facilita Que dá certo Com características específicas De algum grupo De cães Aquilo que dá certo Aquilo que funciona Aquilo que não funciona Como etóloga Eu sou especialista Em comportamentos Distúrbios de comportamento Agressividade canina Natureza instintiva Comportamento fisiológico Escritora Palestrante Professora Estudo espiritualidade Cães Tenho um livro escrito Mas não sou veterinária Veterinária estuda As doenças do cão E eu estudo A natureza do cão A fisiologia dele A mente dele As relações cognitivas Emocionais Espera só um pouquinho Estão ligando aqui As relações cognitivas Emocionais Responsáveis Por aquilo que vai gerar O comportamento Essas são as minhas Especialidades Você ainda vai ser Muito reconhecida Por seu trabalho É sério E tá cheio de amor Mas tu é incrível Eu gosto muito Dessa área também Obrigada Alguém tinha que estudar Eu que estudo, né? Você me faz chorar muito Minha mel Continua viva No espiritual Iniciei Te seguir hoje Vou divulgar Com certeza Obrigada Meu amor Obrigada Cada pessoa que chega Vocês sabiam Que eu comemoro? E essa menina Me deixou chateada Porque ela começou A me seguir semana passada Acho que na live Que eu fiz com a Patrícia Falou Vou deixar de te seguir Porque eu fico com muita dúvida E não tenho como responder Gente, tem que ter paciência Eu tô sempre aqui respondendo Às vezes é a Luana Que tá lá respondendo no direct Mas quando eu pego O meu direct Olha aqui o Gabriel O Gabriel me chama até no WhatsApp Quando tem dúvida Eu não sou uma pessoa inacessível Só que eu trabalho, gente Eu preciso trabalhar Eu nunca consigo deixar Um dono de cão Sem resposta Principalmente quando eu sei Que a minha resposta Pode mudar a realidade Dele Deus me deu um dom de graça E eu me sinto na obrigação De dividir isso com vocês Mas é meu trabalho Então assim Aquilo que eu posso Divulgar de graça Eu antecipo A necessidade de vocês Gente, eu crio o curso Eu crio o vídeo Eu crio live Eu coloco lá Eu baixo aí no IGTV Fiz uma live maravilhosa Ontem eu falei Sobre comportamento Distúrbios Da relação alimentar Com os distúrbios de comportamento Que é mais comum Que vocês pensam Baseada em quê? Nas perguntas Que as pessoas me mandam No direct Pergunta se 100 pessoas curtiram Pergunta se 100 pessoas comentaram Das 100 que ficam Me mandando Pergunta no direct Sabe? Então assim Eu tô aqui pra trabalhar Pra vocês Sou uma professora De vocês Aí quando eu não Respondo a pessoa no direct Uma consulta Que vai resolver A vida dela Naquele momento A pessoa fala Que vai me deixar De seguir Porque fica com dúvida Demais E não pode pagar Minha consulta Não pode pagar Minha consulta Mas eu tô sempre Fazendo live aqui E essa semana Eu prometo pra vocês Que eu vou voltar A fazer live de novo Tenho projeto De de repente Na semana que vem Fazer uma live Por semana Até vocês cansarem Na minha cara Porque eu tenho A meta de bater 10 mil seguidores Tá certo? E eu quero bater Esses 10 mil seguidores Rápido Porque ajuda No processo de divulgação De todo o trabalho Que eu tenho A construir ainda Nessa missão aí E divulgação Com todos os projetos Que eu tenho com cães Então quem puder Me ajudar a bater A meta de 10 mil seguidores Eu sei que é muito Hoje eu devo estar Chegando nos 6 mil 6 mil e 600 Alguma coisa assim Então falta aí 3 mil e poucos Né? Mas a gente consegue Pelo menos O que depender Do meu coração Ele é grande No meu coração Já tenho 3 milhões de seguidores Na minha missão Eu tenho uns 30 milhões de seguidores Se a gente pudesse Medir por grandeza Já estou Te divulgando Não vou esquecer Não tive condições De pagar a consulta Mas mesmo assim Rose Toda vez que precisar De mim Me pergunta no direct Que quando eu estou aqui Eu sempre respondo O que eu não respondo É quando eu sei Que orientar Pelo direct Pode favorecer Com que aquele tutor erre Quando eu preciso De relações De históricos Pessoais Que tem que ser detalhados Através de consulta Quando é uma dica Mesmo que eu leve 20 minutos pra passar A dica eu passo Gabriel tá aqui Ele é testemunha E mais um monte Seguidor meu Que tá aqui É testemunha Que eu sou assim Infelizmente A humanidade está doente E acabam adoecendo Os animais É verdade Gatildomos É verdade Mas assim A gente tem que criar Uma missão Gente De apoiar Aqueles que trazem Apoio e valor A causa da gente Aqueles que comunguem Os mesmos valores Porque a gente Também tem deixado Os caras grandes Morrerem Os caras que tem Uma missão grande Que nem eu Sozinhos Lutando sozinhos Pra fazer TVO Então assim Eu trabalho Eu faço material De graça Mas eu pouco recebo De retorno Pra continuar Fazendo isso E aí Muitas vezes A gente vê esse pessoal Que gosta do que eu faço Mas vai lá no TikTok Segue Curte Comenta tudo Daqueles caras Que tão lá Fazendo palhaçada Mas pessoas que trabalham Com valor e com honestidade Na grande maioria das pessoas As outras pessoas honestas Como nós Acabamos deixando esses caras Sozinhos no barco Sem valor A gente deixa Esse povo sozinho Quando a gente se depara Com uma pessoa com missão Com valor Uma pessoa que estuda Com afinco Que faz as coisas Com carinho Conteúdo com amor A gente também deixa pra lá É muito comum isso Do ser humano Porque senão Eu já teria um milhão Um milhão de seguidores No mínimo Pelo amor E pela paixão Do que eu tenho Se desse pra medir em seguidor A paixão que eu tenho Por bicho Só isso Eu já valia um milhão Se desse pra medir em seguidor A quantidade Do que eu me dedico Do que eu me esforço Pra construir Conteúdo que realmente Mude a vida de vocês Eu teria dois milhões Se desse pra colocar Em luta Gente Vocês não tem noção Do que é a minha carreira Desde o dia Que eu comecei A estudar Do que eu lutei Pra estar aqui Do que eu lutei Pra estudar E ter valor E ter conhecimento O quanto foi difícil A minha trajetória Porque não tinha Uma escola sozinha Que ensinasse Tudo que eu precisava aprender O quanto eu lutei Pra estar aqui Só isso Eu já merecia Três milhões E ainda assim A gente No mercado De redes sociais A gente não tem valor A gente não tem voz Infelizmente A gente não é reconhecido Então a gente se depara Às vezes aí Vendo rios De gente fazendo barbaridade Que tem Três mil comentários E os meus Que eu dedico horas Às vezes Criando roteiro Pra vocês Com tanto carinho Me baseio lá Nas perguntas Que chegam no direct Nas caixinhas de pergunta Vou mais a fundo Crio conteúdo Que eu sei Que vai mudar a realidade Disso que vocês Dizem amar tanto Que essa relação Que vocês tem Com o cão de vocês Que já virou Membro da família Me deixam pra lá A humanidade Procura coisas banais E não conhecimento Mas aquilo que oferece valor Deveria ser reconhecido Então aplaudam gente Ajudam a divulgar Comentem Curtam Vá lá naquela bandeirinha Salva Manda pra todos Seus contatos Quando vocês verem Alguma coisa minha Que vocês gostam Porque senão Vai chegar uma hora Que realmente Vai ficar difícil Eu me manter aqui Eu falo isso Parece que é drama Mas não é Porque aí a gente Tem que procurar Trabalhos Em outros Em outros setores Comerciais Porque eu tenho Conta pra pagar Eu tenho família Eu tenho casa Né Eu tenho vida Eu tenho trabalho Como todo mundo Tem gente que acha Que eu trabalho Só de missão E não é Né Essa é a minha missão E eu divido ela Com vocês o tempo inteiro E se mistura a missão Da Adriana profissional Com a Adriana Com a Adriana Apaixonada por cães Mas eu trabalho Gente Eu trabalho Eu vivo de mentoria De consulta Eu trabalho Meu trabalho Tá totalmente Atrelado A minha paixão Esse é meu trabalho Eu preciso Trabalhar Entendeu Então eu não trabalho Porque Somente porque eu amo Porque eu posso Me dar o luxo De dizer que trabalho Com aquilo que amo E sou mais do que amo Sou apaixonada Mas é meu trabalho E as vezes as pessoas Se ofendem Quando perguntam No direct E a Luana Falam Olha Precisa marcar Uma consulta Porque se você Estivesse falando Com o médico O médico Não ia te avaliar Por uma mensagem De direct Assim eu também não Porque eu lido Com a base Do fundamento Emocional do cão Eu preciso avaliar O histórico Entender quem é você Entender como o problema Começou Gente Já foi o tempo De vocês acharem Que cachorro É uma coisa Simplesmente Vamos jogar bolinha Cão tem sentimento Cão tem uma necessidade A gente tem uma necessidade De entender o porquê Do comportamento Saber a origem É isso que eu trabalho Não me baseio ali No comportamento final Eu vou buscar a origem Desse problema Entender aonde ele começa Aonde ele está instalado Para saber o que precisa Ser apagado Para então poder criar Novos registros Isso é um trabalho Muito sério E as pessoas dizem Amar tanto os cães delas Mas quando eu digo Que eu preciso Olhar para o cão dela Com seriedade Ela se ofende Quase como se eu desse Uma dica Olha, joga um osso Para o teu cachorro Que você resolve o problema Então as pessoas amam Amam, amam Ai, eu amo Criam até Instagram Para o cachorro Mas, ai, mas Baguri Outro dia uma menina Falou para mim Mas você acha Que precisa fazer consulta? Você entendeu? Então, assim Observe a postura Do animal e do tutor A gente precisa E a gente profissional A gente precisa de apoio Ninguém faz nada Nesse mundo sozinho Eu nunca vou chegar A 10 mil seguidores Que é a primeira meta Que eu quero bater sozinho Eu nunca vou criar conteúdo Se eu estivesse sozinho Eu nunca estudei O que eu estudei Se eu estivesse sozinho Se eu não tivesse tido apoio Se eu não tivesse Outras pessoas O ser humano Não é nada sozinho E eu crio conteúdo Para vocês Então é óbvio Que é para vocês Que eu tenho que pedir apoio Tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta Podem me fazer Todas as pessoas Que tem um cão Precisavam Vir e aprender A recolher Recolher o seu amiguinho Acho que reconhecer O que eu quis dizer Alguma pergunta Ou só elogios Para a live de hoje? Vocês amaram? Vocês amaram? 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 Então tem que ter Pelo menos 30 comentários Nessa live Salva lá depois Gente Oi meu amor Almenara Campos Minha querida Tudo bem linda? Só elogio Para a meia live Todo mundo fez print? Gente Quem não fez Fala aqui hein Porque eu quero os prints Lá nos stories Eu vou ficar arrasada gente Eu vou chorar de verdade Sabe? O empenho que eu fiz Essa live O carinho que eu estava Para fazer essa live Para vocês Se vocês não postarem Os stories Se vocês não fizerem Print hein Eu sei que tem Muita gente com vergonha Gente até que não sabe Fazer stories Mas vocês façam os stories Porque é um jeito Que vocês tem De divulgar também O meu instagram Colocam lá Adria Uau Hoje o que vocês acharam? Abram o coração Se rasguem Que nem eu me rasguei aqui Você é maravilhosa Dinda Você que é Meu amor Eu estou bem Dan E você? Dani Minha linda Vocês gostaram? Oi Adriana Eu tenho um York Ah nem me fale York Minha bebê Adora e admira o seu trabalho E eu você Dani Esses dias eu estava Indicando você Para uma pessoa Da minha família E eu você Super confio no seu trabalho Doutora advogada Maravilhosa Quem precisar de uma Me chama no direct Que eu vou indicar a Dani Para vocês Alguém tem mais elogios? Estou aqui agora Para ser Paparicada por vocês Para ser Bajulada por vocês Instagram não derrubou Minha live Mas saibam que depois Que eu chegar Agora eu já tenho Direito a mais de duas horas De uma hora de live Então já estou cumprindo metas Já estou até me sentindo importante Mas gente Vocês sabem que eu tenho Seis mil seguidores Mas eu tenho um puto engajamento Tem gente que eu vejo Que tem perfil de cem mil seguidores Que não tem o público que eu tenho Primeiro porque eu só tenho filé Só gente inteligente Só gente interessante Aquele povo que realmente Fala que ama bicho E ama mesmo Mas eu tenho um puto engajamento Viu? Eu não tenho do que reclamar Dos meus seis mil Mas eu quero bater Essa média De dez mil seguidores Porque aí eu vou ganhar dinheiro Fazendo live, gente Olha aí que maravilha Aí eu faço live todo dia, né? Não é uma beleza? Eu mereço, vai Olha essas lives aí Que o pessoal faz Olha que live maravilhosa Estão dizendo que o Instagram Eu acho que está pagando 150 dólares Sei lá o que Imagina fazer uma live dessa Ixi, olha a minha bateria E aí Tchau Ah, desculpa. Eu tinha batido o dedo aqui. Ainda bem que me avisaram. Eita, pera. Ixi, tô tentando voltar a tela. Ih, por que que agora veio aqui pro topo? Agora eu não tô enxergando mais nada mesmo. Sim, eu tô vendo. Alguém me avisou que eu tinha tirado o som. Não tinha visto. Tá sem som, sem som. Pronto, voltou o som, né? Sem som. Não, eu tinha batido aqui mesmo, gente. Eu não tinha visto. Agora voltou o som. Tô ouvindo. Voltou, voltou, voltou. Então tá, gente. Eu quero saber o que que vocês acharam da live. Se todo mundo gostou. Se todo mundo vai compartilhar nos stories. Repete, por favor. Não ouvi, sou a Rosana. Eu acho que você tinha me perguntado como conhecer meu trabalho, Rosana. E eu disse pra você me procurar no direct, tá? Porque tem dias que a Luana que tá atendendo lá. E tem dias que sou eu. Hoje sou eu que tô no direct. Você pode me chamar. Tem gente que acha que a minha consulta é uma fortuna. Não é. Tá certo? Minha consulta te dá direito a retorno de uma semana. Viu, ates que a gente fica tendo um atendimento pessoal. Tem aqui um aluno que fez consulta comigo essa semana. Adorou. Tá? Então assim, a minha consulta... O valor da minha consulta não é um valor promocional nem nada disso. Mas geralmente quando termina as lives, eu faço uma consulta em valor promocional. Pro pessoal da live, tá? Então quem tiver em live, a minha consulta é sempre 250 reais. Ela tem uma hora e meia de duração. É feita totalmente online onde você estiver. Nessa consulta a gente traça todas as características da necessidade do seu cão. Aquilo que tá levando você até mim. E eu traço todo o histórico pra entender aonde isso foi implantado. porque isso tá começando, pra saber a forma exata de tratar essa situação. Quem... Quando a gente termina a consulta e somente até amanhã de manhã, eu cobro 150 reais a consulta pra quem fechar nesse intervalo. Tá? É uma forma que eu tenho de presentear as pessoas da live. E aí eu já tenho uma agenda guardada pra live. Tá certo? Então hoje eu faço esse desconto e essa promoção pra vocês. Espero que não seja um problema esse valor. Espero que todo mundo tenha condições de fazer a consulta comigo. A live não vai ficar gravada? Eu perdi. Vou gravar sim. Vai ficar. Tu é de qual estado? Eu sou de São Paulo. Mas depois que inventaram a internet, eu sou do mundo, bebê. Porque eu tenho alunos de todo lugar do mundo. De fora do Brasil, dos Estados Unidos. Eu dou curso e mentoria pra todo lugar. Já trabalhava com isso muito antes de pandemia. Já prestava consultoria pra empresas fora do país. Então, assim, essa relação de estar aqui, estar em todo lugar do mundo é comum. Tá? Então, assim, onde eu tô não faz diferença no meu trabalho, que é todo divulgado por internet. Tá certo? Então, vou aproveitar que tem 24 pessoas aqui, antes que todo mundo vá embora e canste de me ouvir falar. Já deixei todos os recados. Não deixem de assistir no IGTV para o dia que eu te chamar de cão. Porque a minha indignação na vida é ver a quantidade de visualizações de comentário que tem naquele vídeo. Aquele é um texto maravilhoso. Eu escrevi inspirada, gente. Não tem como vocês ouvirem aquilo e não gostar. E quando eu vejo que aquele vídeo tá lá, com quase nada de visualização, eu fico arrasada. Então, quando saírem daqui, vão lá no IGTV. Eu vou deixar salvo. Vocês vão lá no IGTV até salvar, porque leva um tempinho pra internet salvar. Assistam para o dia que eu te chamar de cão. Vou até subir ele lá pros meus stories, pra vocês acharem mais fácil. Porque o povo aqui é preguiçoso. Mas vão lá, comentem, vejam, divulguem, ajudem. Tá certo? Espero que eu tenha criado um clã. Todo mundo sabe que o meu clã se chama Clã Amazing. Quem tá chegando nos Amazing agora? Porque é a forma que eu tenho de chamar meus seguidores. Quem for Amazing novo, sejam muito bem-vindos à minha família. Minha família Amazing. Muito bem-vindos ao meu clã. Conto com vocês no apoio dessa missão maravilhosa que é divulgar. O quanto mais conhecimento a gente possa divulgar sobre cães. Espero que você... Vai ficar salva, Jo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Espero que eu tenha conseguido tocar o coração de vocês. Pelo visto, vocês não tinham muita pergunta pra fazer. Mas foi uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. Mais uma vez, poder receber o carinho de vocês, tá? Então agora, se alguém quiser fazer alguma consideração final, eu vou dar um minutinho pra vocês considerarem alguma coisa. Senão, eu vou encerrar a live com um minuto e quarenta e sete, um minuto e cinquenta. Tudo que assisti das suas lives é de muita qualidade. Gratidão. Vamos divulgar. Obrigada, Rê. Não esquece do print lá nos seus stories e me marca. E também de lá na live que eu deixo a salva no IGTV. Comentar, enviar, salvar, fazer tudo que vocês podem fazer lá. Tá? Vamos fazer uma espécie de mutirão. Eu vou saber se vocês estão fazendo mutirão pra me ajudar. Ou se quando eu terminar a live todo mundo vai me esquecer. Tá certo? Posso ir embora, gente? Ninguém tem mais pergunta? Posso ir embora? Foi maravilhosa, obrigada. Não. Aí não vale, Augustava. Já compartilhei, obrigada. Mas eu vou deixar a salva, Júlia. Eu vou deixar a salva no IGTV. Aí vocês vão lá no meu feed e ela vai aparecer logo no topo. A última publicação. Tá? Mas se não vocês olham aquelas abias no meu perfil. Tá lá. Rio, publicação, rios, IGTV. Tá lá. Para o dia que eu te chamar de cão. Que ele é um texto narrado por mim. E que foi transformado em vídeo pela minha equipe. Também está lá no IGTV. Então é só entrar lá na aba do IGTV que vocês vão achar. Maravilhosa live. Você arrasa como sempre. Obrigada, gente. Canil Braveriro. Obrigada, Gabi. Obrigada. Obrigada. Então eu vou embora, gente. Obrigada pelo conteúdo maravilhoso. Conto com o seu stories e conto com a sua curtida e com o seu comentário na live depois que ela fica postada. Porque esses comentários aqui, gente, quando eu posto a live, eles desaparecem. Tá? O que vocês curtem aqui, ele não aparece. Quando eu salvar essa live, ela começa do zero. Aí foi uma live maravilhosa, mas ela fica lá sem nenhuma curtida. Então se vocês gostaram dessa live, vão lá quando eu deixar ela salva no IGTV, curtam ela, salvem ela, compartilhem a live salva. Não essa daqui. Tá certo? Bom descanso, Adri. A live foi maravilhosa. Meus amores. Meus amazings. Amei estar com vocês. Como eu sempre me despeço. Beijo grande, Gabi. Beijo grande no coração de cada um de vocês. Tá certo? Quem for novo aqui também tem canal no YouTube. O que não falta é conteúdo pra vocês. Espero ver vocês mais vezes. Vou pensar num tema maravilhoso pra gente fazer uma live essa semana. Então vou fazer assim, ó. Lá na live do IGTV, vocês podem, posso até deixar uma missão pra vocês. Tema pra próxima live, o que vocês querem ouvir. Tá certo? Eu tenho uma listinha ali de uma votação que eu fiz essa semana no Stories. Vocês podem comentar o que vocês gostaram da live, mas também deixar lá o tema pra próxima live. Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima live que eu quero fazer essa semana. Um beijo, gente. Tchau, tchau.